Centenas de educadoras que compõem parte da rede municipal de ensino estiveram reunidas com várias lideranças na sede do Sindicato dos Bancários para analisarem propostas que foram oferecidas a elas por essas lideranças, no sentido de tentar evitar a demissão de um grupo de 96 dessas profissionais. Estiveram presentes no encontro o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, João Mulata, o presidente da OAB Barretos, Dr. Gerson Antunes, e presidentes de outros sindicatos, além de alguns vereadores. Entre as deliberações, as principais foram procurar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, agendar reunião com o prefeito e secretário de Educação, comparecer à Câmara Municipal no dia de hoje, quando ocorrerá a solenidade de entrega de diploma ao deputado Bruno Covas, não assinar os documentos da demissão e não retomar os trabalhos no dia 14 de julho. Sobre o posicionamento do Sindicato dos Servidores, falou o presidente João Mulata. Eu tenho que defender os nossos associados. E pelos nossos associados que mantêm a vida do sindicato, nós temos que dar até a vida. E o sindicato, mediante uma reunião como essa, mediante um trabalho como está sendo feito, não tem como um sindicato recuar. Por isso, eu disse aqui textualmente que eu vou apoiar em todos os sentidos. O que o sindicato puder fazer, o sindicato vai fazer, vai obedecer a categoria. E eu disse também, pode bater na nossa porta, que a porta será aberta. Eu não vou fechar a porta para o associado do sindicato. Por isso, nós estamos aqui dizendo, olha, vamos repensar em tudo, né, para depois tomar as decisões. Acompanhando todo o encontro, o presidente da OAB Barretos, Dr. Gerson Antunes, defendeu a ideia do diálogo, colocando a entidade à disposição. Eu acho importante essa discussão que está tendo, justamente, da questão da prioridade da educação. Eu acredito que a prefeitura deve ter como prioridade a educação. E essa questão de 92 professores serem mandados embora por contenção de despesas, eu acho que o prefeito vai reavaliar essa situação. Por quê? Existe, como é uma relação trabalhista de CLT, existe a multa contratual que tem que ser paga para os professores e as indenizações. Então, eu acredito que a economia vai ser pouco. E nós, como educação, nós não podemos pensar isso como gasto, é um investimento. A reunião foi agendada pelo vereador e também professor Adilson, que falou em nome de todos os funcionários que lá estavam. O que ficou decidido nessa reunião contra as demissões de professores e de educadores da rede municipal de ensino, que vão abrir algumas frentes. Primeiro, nós vamos estar procurando o Ministério Público, vamos estar procurando o Ministério Público do Trabalho para fazer as denúncias das irregularidades que existem nas contratações dos professores. E deixar bem claro para o senhor prefeito, para o senhor secretário, que se esses profissionais não forem readmitidos, a partir do dia 14, a rede pública municipal de educação será mobilizada e será deflagada uma greve contra essas demissões. Embora não seja educadora, Cláudia Andrade esteve no encontro e demonstrou a preocupação sobre o assunto na condição de mãe. Bom, a minha preocupação é uma só. Se forem educadoras mandadas embora, como que vai ficar as nossas crianças? Porque na internet mesmo, nas redes sociais, para todo mundo ver que foram gastos mais de R$ 2,5 milhões com o sistema ângulo de ensino de qualidade. E esses professores foram contratados e foram preparados para estarem à frente ensinando as nossas crianças. Essa já é uma preocupação. E a segunda, dia 14, se acontecer a greve, a gente que trabalha, aonde nós vamos deixar nossos filhos? É uma preocupação. Ou será que a gente vai poder levar isso para a prefeitura? O prefeito vai cuidar? Porque a gente precisa trabalhar.